Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do senhor a todos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor fale ao teu coração, que você esqueça um pouco os problemas e que você volte atenção para a palavra de Deus que eu vou trazer a você e ao final eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua empresa, pelo seu emprego e nós vamos clamar juntos para que Deus opere um milagre, você que precisa de um emprego, você que precisa da restauração na sua família, no seu casamento, eu não sei o que é, mas Deus sabe e nós vamos apresentar isso diante do senhor, tá bom? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho pra você receber a notificação do YouTube, sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às seis horas da manhã, às três horas da tarde e às oito horas da noite, eu tenho colocado uma mensagem nova com oração, tudo para fortalecer a sua fé. Glória a Deus. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Quem nunca perdeu uma noite de sono, preocupado com as coisas que tinha que resolver no dia seguinte, não é verdade? Talvez você esteja passando por isso agora e você nem sabe como vai conseguir dormir daqui a pouco. Pode ser que você passe a noite em claro, não é isso que eu desejo pra você, mas eu sei que muita gente tem insônia, tem dificuldade pra dormir, porque fica pensando nas coisas futuras, coisas que você nem sabe de verdade se vai acontecer ou não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não deve ocupar a sua mente com coisas que ainda nem aconteceram e nem tem que se preocupar com nada disso, pois já está comprovado que grande parte das nossas preocupações não se tornam realmente um problema. Então, é muito melhor nós deixarmos na mão de Deus, nós pedirmos que Deus acalme o nosso coração e nós entregarmos tudo nas mãos dele, porque ele sim sabe como resolver, ele sabe como nos conduzir, nos dar sabedoria pra resolver os problemas e por isso eu quero ler pra você uma passagem em que Jesus nos ensina sobre as preocupações, está em Mateus capítulo seis, o versículo trinta e quatro, ele disse assim, ó, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, amém, irmãos? Aqui Jesus tá deixando claro que cada dia terá os seus desafios, seus problemas e preocupações, mas se você gastar as suas energias se preocupando com o futuro, como é que você vai ter força pra lidar com os problemas de hoje? Então, o conselho de Jesus e a ordem dele pra nós é essa, vivam o dia de cada vez, este é um princípio bíblico, amém? Nós vemos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir a Deus pelo pão nosso de cada dia e também quando vemos o antigo testamento, nós vemos que durante os quarenta anos em que Israel estava peregrinando no deserto, o senhor mandou diretamente do céu a porção de alimento que era necessária pra cada dia. Esse pão que caía do céu se chamava maná e se alguém guardasse essa comida para o dia seguinte, essa comida azedava e dava bichos. Então, olha isso, irmãos, aqui nós vemos que existe um princípio na palavra de Deus, de que devemos nos esforçar para vivermos apenas o dia de hoje, porque é nesse dia que o senhor fez e que o senhor espera que nós o adoremos, que nós confiemos nele e que vivamos de acordo com a sua vontade, mas tem uma coisa muito importante que você precisa lembrar, viver um dia de cada vez, não significa que você vai viver de forma irresponsável, tá bom? Em outros textos da Bíblia, Deus nos ordena a administrar os nossos recursos com sabedoria e não sermos acomodados, preguiçosos, não adianta a gente viver o dia de hoje e não planejar o futuro, tá bom? Não é pecado, viu, irmãos? Planejarmos o futuro, nos prepararmos pra ele, mas isso não significa que você deve ficar preocupado com os problemas de amanhã. Nós costumamos dizer que o amanhã pertence somente a Deus e isso é uma grande verdade, mas nós podemos nos preparar pra esse futuro, nós podemos fazer um planejamento da nossa vida, só que em vez da gente ficar preocupado, nós vamos viver em paz, nós vamos ter sabedoria pro dia de hoje e nós vamos deixar que Deus conduza a nossa história. O que tiver que vir, vai vir de Deus. Se estivermos em oração, nós devemos acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao senhor, amém? E tem um versículo no Salmo trinta e quatro que eu gosto demais, é um versículo que já me confortou e já me ajudou bastante porque ele acalma o meu coração. A Bíblia diz no versículo dezenove do Salmo trinta e quatro que o justo passa por muitas adversidades, mas o senhor o livra de todas, ou seja, tudo que você está passando hoje, Deus vai livrar, basta que você confie no senhor, basta que você continue obedecendo a Deus, mesmo sem enxergar uma saída, continue na presença do senhor, continue orando comigo aqui todos os dias e a promessa é, todas as adversidades irão passar, todo o deserto irá acabar, na hora certa, Deus vai decretar o fim de toda a opressão, de todo conflito, todo problema, mas para isso, você precisa andar na presença de Deus e você precisa ter fé no seu coração, fé de que o senhor é fiel, fé de que tudo vai dar certo, que tudo vai contribuir para o seu bem e que essa fase difícil da sua vida, ela vai passar, amém? E a única coisa que vai ficar são as lembranças dos livramentos que Deus te deu e por isso agora eu quero fazer uma oração pra você acalmar o teu coração, pra você conseguir se concentrar na presença de Deus porque eu creio que o senhor tem o melhor pra você, basta que você ande com ele todos os dias. Então, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te agradecer por mais um dia de vida ou meu pai, apesar das lutas, apesar dos problemas, nós estamos aqui, ó Deus e eu sei que muitos dos meus irmãos tem passado por grandes provações, parece que esses desertos nunca acabam, parece que essas lutas nunca terminam, mas senhor, eu apresento diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã e eu te peço, ó pai, consola o coração deles. O senhor mesmo disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso para as vossas almas. Então, Jesus, nós cremos nessa promessa e nós nos rendemos aos teus pés. Senhor, nós queremos te amar acima de todas as coisas, não acima somente dos nossos problemas, mas acima das pessoas que amamos, acima de tudo que nós temos de bom, porque nós amamos as bênçãos, mas nós amamos muito mais o abençoador. Ô meu pai, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito de bom, o senhor já tem prosperado, o senhor tem abençoado, eu tenho visto os comentários dos meus irmãos, os testemunhos, grandes coisas o senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres, mas senhor, nós queremos te adorar por quem tu és, queremos te louvar, senhor, independente das circunstâncias, queremos poder levantar as mãos e glorificar o teu nome, porque o senhor tem sido o nosso fiel protetor, o senhor tem sido a nossa fortaleza, a nossa esperança, tu és o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós e por isso meu pai, nós queremos te agradecer, muito obrigado pai, pela nossa família, por este momento de oração que a gente está tendo todos os dias, pelo ar que respiramos, pelo dinheiro, pelo sustento que nós temos, senhor, toda honra e toda glória seja dado a ti e eu te peço meu pai que o senhor nos ajude a termos a cabeça no lugar, colocarmos as nossas preocupações diante do teu altar, porque tudo pertence a ti e o senhor não vai nos deixar na mão, ô meu pai, essa pessoa que está desempregada, que vive ansiosa, preocupada, senhor, abre uma porta de emprego meu pai, faz com que essa pessoa volte a trabalhar, que o senhor dê também sabedoria pra que ela possa empreender, prestar algum serviço, eh fazer algo mesmo que não tenha um emprego, mas que ela consiga gerar uma renda pra sua família, ô senhor, em nome de Jesus pai, há tantas pessoas agora sofrendo, porque romperam com o relacionamento, estão sofrendo na área amorosa, pai, e o senhor conhece esse coração, tem misericórdia, Deus, dessa pessoa, que o senhor, pai, acalme esse coração, pai, aflito, carente, que sofre, pai, porque não tem alguém do seu lado, em nome de Jesus, pai, venha nos consolar, venha nos livrar também, pai, do pecado, que a cada dia bate na nossa porta, senhor, quantas pessoas agora estão carentes na alma e com isso se rendem aos prazeres da carne, Jesus, nós não queremos mais ser assim, queremos andar em santidade, senhor, queremos andar de cabeça erguida, não queremos deixar, pai, que os problemas nos afoguem, atropelem a nossa vida, em nome de Jesus, meu pai, entra com providência, acalma o nosso coração ferido, machucado e traga a cura, meu pai, que tanto precisamos pra seguir em frente, ô Deus, em nome de Jesus, pai, faça com que essa pessoa conheça o homem e uma mulher de Deus, uma pessoa correta que anda nos teus caminhos, assim como o senhor restaurou a minha sorte, assim como o senhor me abençoou e tem me abençoado tantas vezes, senhor, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa seja feliz em todas as áreas da vida dela, é o que eu te peço, meu Deus, eu já tomo posse, eu creio, pai, que o senhor recebeu no teu altar, as nossas petições, as nossas ações de graças e a tua palavra promete, pai, que se entregarmos tudo nas tuas mãos, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, meu pai, eu tomo posse e eu creio, pai, que nada vai nos abalar mais, nós não aceitamos, nós repreendemos toda a obra maligna contra nós, toda a opressão, toda a acusação do diabo contra a nossa vida, caia por terra, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, senhor, que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom orar junto com vocês, eu me sinto tão feliz, tão realizado, de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, de poder orar com você, porque assim eu também me fortaleço, eu preciso de orações, eu preciso estar revestido de poder, de um são e vocês têm me ajudado muito com isso. Eu sei que muitos de vocês oram por mim e eu só tenho a agradecer e eu espero um dia poder encontrá-los pessoalmente, mas se isso não acontecer, nós nos encontraremos na glória eterna ao lado de Jesus, amém? Glória a Deus, vai ser um momento maravilhoso, vai ser só festa, a Bíblia diz que alegria eterna coroará nossas cabeças e nós celebraremos por toda a eternidade ao lado de Jesus, então não é hora, meu irmão, de você desistir, de você olhar pra trás, não, ainda que você caia, não fique prostrado, continue buscando a Deus, dependendo da graça e misericórdia do senhor, que é ela que nos salva, porque nós somos pecadores, mas estamos nas mãos de um Deus amoroso, um Deus que perdoa e restaura, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem no WhatsApp, enviem pros seus amigos, familiares, vamos levar a palavra de Deus adiante e eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí